Olá, meus amigos! Eu estou aqui de volta para falar sobre o horóscopo da semana, os signos vistos pelas cartas do Baralho Cigano. Eu sou Isadeiros e estou aqui para dar aquelas dicasinhas de todos os signos. Então, esse horóscopo vai ser do dia 21 ao dia 27 de março. Então, vamos lá. Começando pelo signo de Ares, a parte do amor. Siga com fé, pois você está amparado pela justiça divina. O que você quer no amor está no seu caminho. Então, tenha fé e siga em frente, tá bom? A parte do financeiro. Está tudo de bom. Tem um guardião abrindo as portas para você em relação ao financeiro. E trabalho. Olha que coisa boa. Boa sorte. Vamos para a saúde. Hoje, essa semana, vai entrar a saúde. Vamos para a saúde. Cuide do seu emocional para seguir seu caminho na paz e na fé. As cartas pedem que você procure um profissional para te ajudar, ou seja, um médico, um psicólogo, para ajudar a sua cabecinha, tá? Que pode estar um pouquinho desequilibrada. Isso acontece com todo mundo. Todo, na parte do amor. Mudança chegando, finalizando um ciclo negativo para um bom ciclo positivo, né? Cuidado com pessoas falsas. Vamos para a parte da saúde. Saúde está muito boa, porém, necessitando de cuidados espirituais. A proteção que você precisa está dentro de você mesmo. Só precisa de um alerta para você acordar. Signo de gêmeos na parte do amor. Pode ser um período de instabilidade, mas é uma coisa passageira. Quando vier o equilíbrio, você será vitorioso, tá bom? Então, procura botar a cabecinha no lugar, tá? O lado financeiro. Tem uma turbulência no caminho, mas vai passar. Os caminhos vão se abrir com a ajuda de um grande amigo, um amigo seu. Você começa a ter clareza de visão para ver as pessoas que você gosta muito, tá? Vamos para a saúde do geminiano. Está muito boa, mas a dica é não faça exageros no que não faz bem para a sua saúde. Olha a gula. Vamos para o signo de câncer. Canceriano na parte do amor. Se sinta seguro no caminho amoroso. Siga em frente com boas energias. No lado financeiro, o povo cigano está te alertando a ter cuidado com um homem muito falso em relação ao seu lado financeiro. Muita atenção. Vamos para o lado da saúde do canceriano. Cuidado com as energias negativas, muito próximas a você. Vai mexer com o seu emocional. Essas energias vêm de uma mulher. Então, muito cuidado. Tenha clareza de visão para ver qual dessas pessoas femininas que você conhece que parece ser amiga, mas não é. Signo de leão. Do lado do amor. Atenção para uma energia bem pesada de inveja e intriga no seu caminho. Que vem de uma mulher. Se proteja. Vamos para o lado financeiro. Não seja ingênuo nesse lado financeiro. As cartas dizem que tem um homem muito invejoso e traiçoeiro no seu caminho. Acorda na parte da saúde. Não adie consultas e exames que estão para ser feitos. Dá um pulinho lá para fazer um exame ou umas consultas que for pedido. Logo que puder, você faça isso. E vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos para o signo de virgem. Na parte do amor. Tem uma pessoa bem próxima, cheia de amor por você. É de confiança. Acorda, virginiano. No lado financeiro, virginiano. Se fortaleça e fortaleça a sua fé. Você se fortalecer. Você acreditar em você mesmo, tá? E fortaleça a sua fé. Pois a justiça divina está ao seu lado. Na parte da saúde. Está com ótima saúde. Mas não abuse de coisas que não é saudável. Vamos para o signo de Libra. Na parte do amor. Na parte do amor. Energia pesada. Mas você tem o conhecimento para tirar essa energia do seu caminho. Use o seu lado espiritual. Acorda. Você tem esse conhecimento. Bota em prática. Na parte do financeiro. Cuidado com a inveja. Em sua volta. Tire essas pessoas falsas do seu caminho. Elas não deixam você seguir em frente. E tem portas abertas para você. Então, você não está percebendo as coisas boas que estão para acontecer para você. Acorda. Dá uma acordadinha. Ore. Na parte da saúde. Desequilíbrio, instabilidade e confusão de sentimentos. É o que está acontecendo com você. Você não está conseguindo ter clareza para resolver essa situação. Vai ser por pouco tempo com orações e muito cuidados espirituais. Você consegue, tá? O estresse está te rondando. Não deixa, não. Cuidado e se ame. Porque você consegue fazer isso. Você consegue sair dessa situação, tá? Vamos para o signo de Escorpião. Na parte do amor. A justiça divina está ao seu lado. Vêm mudanças para você. Tenha sabedoria com muito amor para lidar com esta situação. Na parte do financeiro. As portas estão abertas para você. Tenha astúcia para não sofrer um prejuízo financeiro. Tenha pessoa negativa em sua volta. Fale pouco e, se puder, cuide do seu lado espiritual, tá? Escorpião. Na parte da saúde. Procure um profissional da saúde e faça exames para cortar o mal pela raiz. Vai dar tudo certo. Mas você está precisando dar um pulinho no profissional de saúde, tá? O sagitário, na parte do amor sagitariano, tem um homem muito pesado energeticamente em sua volta. Se aproximando de você. Pela sua inocência, ele está tirando certas coisas de você do lado do amor, tá? Então, fica atento para você não ter uma grande percepção. Acorde para a sua vida amorosa que vai voltar a brilhar. Lado financeiro. Tenha sabedoria, pois também tem uma mulher de muito mau caráter no seu caminho. Tenha atenção, tá? Na saúde. O seu lado sentimental está mexendo com a sua saúde. Então, cuidado, tá? Principalmente com a sua parte cardíaca. Muito cuidado. Alô, Capricórnio. Na parte do amor. Seu lado sentimental pede ajuda espiritual. Pela ingenuidade, você bota obstáculo sem necessidade. Mas, às vezes, é preciso levar uns panguinhos para acordar, né? Então, acorde e cresça, porque só depende de você. Ninguém pode te ajudar. Só você mesmo. No lado financeiro. Tenha atenção. Pois tem inveja, cobiça no seu caminho. Cuidado. Inveja e cobiça no seu caminho. Muito cuidado com alguém ou com algum papel. Alguém que traga algum papel para você assinar. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com investimentos, porque pode ser algo ilusório, alguma coisa que você acha que vai ser maravilhoso, mas não é. Então, muito cuidado. Vai ter grande decepção. Então, muito cuidado com esses papéis que chegarem para você assinar, que vai ser tudo de bom, que vai crescer. Não. Fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás. Na saúde. Na saúde. Você não está dando importância para a sua saúde. Faça um check-up e verá mudança na sua vida. Siga o que for falado para você. Não deixa de ir em um especialista, tá bom? Então, aquário, vamos na parte do amor. Novas mudanças no amor. Acorda, aquariano. Se fortaleça e tudo de melhor na sua vida. Creia em você. Aquariano, às vezes, a gente tem que puxar a cordinha para ele vir para a realidade. Mas é um excelente signo. Mas, acorda, aquariano. O lado financeiro vem com boas energias. Só não seja ingênuo, tá? Aqui, muitas vezes, você está lá no astral e a ingenuidade está imperada. Na parte da saúde. Uma boa saúde e continue se cuidando. Aquariano é tudo de bom, né? Peixes. Alopeciano. Na parte do amor. Energias bem positivas e mudanças no seu caminho. Com uma mulher na família. Uma mulher bem próxima de você. Seu porto seguro. Aproveite e agradeça. Agradeça ao sagrado. Na parte financeira do pisciano. Novos rumos e alegrias no seu caminho. Essa energia vem muito próximo. Evite comentar com terceiros, tá? Dessas suas alegrias. E agradeça muito essas coisas boas que está vindo para você. Na parte de saúde, não fique estagnado e se ame. Cuide da sua saúde. Vai procurar um especialista para que você possa fazer uma boa consulta e bons exames. Não fica parado, tá bom? Você tem um cigano que gosta muito de você e ele está ao seu lado e vai te acompanhar sempre na parte de saúde. Então, meus amigos, aqui estão os signos vistos pelas cartas ciganas. Aqui eu digo para você cristais. Olho de tigre, cornalina e pirita. São os cristais de proteção. Aliás, todos os cristais, qualquer cristal é de proteção. Porém, alguns têm uma coisinha a mais. Então, vamos lá. O olho de tigre é muito bom para depressão e para que tenha clareza de visão. Pirita é muito bom para proteção também, para ganhar dinheiro. A cornalina é para tirar energia negativa em volta de você. Então, se proteja. Essas turbulências, quando chega, fica passando a mão assim na cornalina. Ande com essas pedras e ponha sempre suas pedras para vibrar. Tá bom? Então, aqui o Zagueiros termina com os signos do Zodíaco, mas pelas cartas do povo cigano. E eu peço, meus amigos, que vocês se inscrevam no canal do jornal O Povo Cigano. Aperte o sininho para vocês receberem as notificações sempre. Tá bom? Um grande abraço. Desejo saúde a todos. Beijo. E opte a povo cigano. Tchau. 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 E aí